Todas as estações relatando a posição de um alvo estratégico. Acknowledge. Todas as estações, concentrem fogo naquele alvo. Todas as estações, concentrem fogo naquele alvo. Todas as estações, concentrem. 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 Todas as estações, encontram. Todas as estações, concentrem. Todas a estação, concentrem. Todas as estações, concentrem. Todas as estação, 하는 organologia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.